Me diz uma coisa, você também chegou a abrir bastante show para o Whindersson? Eu abri um show. Você abri um show para ele? Eu não ia abrir. Porque eu não tinha muita experiência, eu tinha pouco menos de um ano de comédia. E eu queria conhecer ele porque, tipo assim, ele é da minha idade. Ele é, tipo assim, pensa o cara do tamanho dele, lida com tudo isso. Ele passou por essas coisas de depressão e tudo. E eu tenho um pouco de receio de um dia ter um certo tamanho. Porque eu tenho medo que com minha cabeça vai lidar, entendeu? Ah, entendi. Eu tenho um pouco de medo, assim. Então você queria se aproximar dele para entender como lidar de um jeito saudável. É, como é que ele lida de boa, se ele é uma pessoa sossegada de conversa, se ele, tipo... Sabe, se ele é uma pessoa saudável. Ele é normal ou ele tem olhar de artista louco? Porque tem uns caras que eu percebo conversando assim... Quando eu conheci ele era bem sossegado, eu achei bem legal ter essa conversa com ele. Aí, quando eu cheguei no show, eu falei com o Mauro... Pô, Mauro, eu queria muito conhecer ele, saber... Ele vai estar na minha cidade e tal. Eu sei que eu não sou uma pessoa inconveniente, então eu posso conversar. Aham. Eu sou uma pessoa que conversa. Tu não vai tentar as piadas com o Windows. É, eu não vou ficar... E aí, Windows? Escuta essa. O menino nordestino... Entendeu? Você não odeia Windows quando a gente está num avião? É, eu não prometi essa. É, eu fui lá no camarim e tava... Ah, legal aí. Aí, ele falou assim... Pô, e aí? O que é que tu vai fazer hoje? Aí, eu... Como assim? Fazer o quê? Ele falou... Maurício falou que tu ia abrir meu show. Aí, tipo assim, 3 mil pessoas em Maceió. E é o público dele, não é tipo meio nichado. Não é a tua galera. Tu sabe mais ou menos... Tu sabe mais ou menos como é a tua galera. Eu sei mais ou menos quem tá no show pelo rosto. Aham. Tipo, como se veste. A gente tem nossos preconceitos mais ou menos. Sim. Não sei que a gente erra um ou dois ali. Sim, sim. Mas tipo assim... No geral, meio que você acerta. Sim, sim. O show dele, não. É a avó, a tia, o meu vô preconceituoso. É o meu vô que gosta de piada racista. E é a senhorinha que não aguenta nem ouvir palavrão. É todo mundo, entendeu? É público bem variado. É, e tem a criança... Aí, eu fiquei assim... E tava eu e um amigo meu, o meu melhor amigo, Edgar. Era aniversário dele. E ele, tipo assim... Tava eu e o meu amigo Edgar no camarim do maior humorista do Brasil. E aí, eu lembro que eu cheguei dizendo assim... Edgar, o cara tá falando pra eu fazer show. E agora? Tu tem que fazer. Aí, eu falei... Mas que texto eu faço? Aí, ele falou assim... Eu não sei nem o que eu tô fazendo nesse camarim, cara. Pelo amor de Deus, tu tá perguntando pra mim. Eu tô aqui calado igual um psicopata. Tu é louco. Te vira. Aí... Tenso, assim... Caramba, o que é que eu faço? 3 mil pessoas aqui. Eu não posso negar o show. Eu vou ter que fazer. Tem que fazer. Não, claro isso. Eu vou fazer, sim. E aí, eu lembro que eu fiz e foi muito legal. Incrível, assim. Que da hora. Foi muito legal. Como você resolveu o problema da diferença das pessoas? Eu tentei... Eu tentei não falar palavrão. Boa. Aí, tentei falar umas coisinhas de Maceió meio clichê. Eu falei... Eu vou apelar aqui. Não é muito o meu estilo ficar apelando, que eu me sinto meio bobão. Mas eu falei... Pô, eu não posso estragar o show do cara. Eu tô em outro ambiente. Eu dei uma apelada assim... E aí? Quem é do bairro? Eu não sei o quê. A galera... Aí eu... Me compraram. Tem que se virar como década. É, não. Agora eu sou o homem do entretenimento. Agora eu tenho que ir embora. Eu voltei nesse lugar. Boa. Mas eu adorei conhecer ele. Ele é um pessoal muito interessante de conhecer. Acabou sendo um show da hora pra caralho. Demais. A gente adorei. Depois me chamou pra conversar na casa dele. Ele é muito legal. Que da hora. Conhece ele. Sabe como ele é. A pessoa é gente boa aberta a conversar. É. Ele é mais um... Ele é mais pessoa assim que eu já conheci. É. Ele não força nada assim. Ele não... Ele não testa material com você. Não testa. Com certeza não. Assim. Ele só é uma pessoa que conversa normal contigo. Discute. É. Tem várias discussões com qualquer pessoa no mundo. Entendi. Ele é muito legal. Muito boa sua... Muito bonita sua trajetória. Ele é tipo um ser humano, né? Ele é tipo um ser humano. Tipo um ser humano de verdade. Tom S solidN om desens mal O東. fractions muito rápido, né? Hmm tremendo voulais falar hoje... ha sentada em qualquer supuesto... Há. Vejamu um ser humano também. Chega tchau. releasing rapidoin, eh? Almagre playoffsANDO. Elas da rénovas. Poxa agora. O que é tudo atualmente entre vendas... Na verdade. Obrigado.